Oi, oi gente boa! Aqui começa mais um vídeo pro canal. Então bora pro vídeo. Solta a vinheta! Minha vida no teu altar, vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar a minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode pedir pra eu ser aprovado. Sei que vindo pode um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de minhas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração. Pois foi aonde você pôs as mãos e me curou. Me dá poder de fio porque está na hora de andar sobre as águas. Me dá poder de fio porque eu necessito de viver a multiplicação. Me dá poder de fio porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de fio porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de fio porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de fio e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode pedir pra eu ser aprovado. Sei que vindo pode um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de minhas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração. Pois foi aonde você pôs as mãos e me curou. Me dá poder de fio porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de fio porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de fio porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de fio porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de fio e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês estejam gostados. Espero que Deus esteja falado com você. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe o like para poder me ajudar. Me siga embaixo também nas redes sociais. E é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau!